Não, nenhum paralelo em pípedão Não, nenhum tempestivo de acioneio Você tem nem a calma Os caos que a cidade usa Atiram como faca Nem as placas, condições E os senões que já matou Não, nem com imensos ratos Voam, nem a roupa E nem a carne E nem a pára E nem a lei Ou e nem com o vírus Nem com livros Nem com tiros Nem com bomba terrorista Nem com a vista da lagoa Nem qualquer outra pessoa Presidente ou ministro Nem que haja algum resquício Siquetriso Uma doença Qual que conhece Qual que é o papo Terra é morta Mota, serra, terra, mar O céu ou nada Puxa, amado Eu mesmo uma fada Nem somado, general Mal, bem ou nada Além, sim Eu conto outro tom Pia, gel, pia Sola, coca-cola O baraná Nem pari Sem nem parar Nem flasco de cigarro Salve, solidão Ou até idiotia Das pessoas nesses dias Não, não, não Não Oh 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 uhh No! Não, nenhum paralelo, hipípedo, intempos, tipo gesto Nem o resto, nem a calma, os carros que a cidade-russa Atira como faca, nem as partes condições E os celões, se xarro, no amor Não, nem que minhas rapas voam Nem a roupa e minha carne, nem a pára e nem a lei Ou em meio com o vírus, nem com livros, nem com tiros Nem com bomba terrorista, nem com a vista da lagoa Presidente ou ministro, nem guiajo, rumo, resquício, cicatriz Uma doença, coca, pênça, foca, papa, terra, moto, a serra, terra, mar, o céu ou nada Bruxa, marco, mesmo fada, nem soldado, general, mal, bem ou nada Lêncio ou neutro, tom, pia, gel, pia, zola, coca-cola, guaraná Nem Paris, nem Parosa, arroz, arroz ou rosa Ou até mesmo quente guia Ai, tio, tia Não, 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 não Não, 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 não Não! SFC 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri